Exatamente, eu postei mais mesmo assim pra mostrar a galera, e aí eu vi uma resposta legal da galera, eu falei, o pessoal tava comentando e tudo mais, legal, 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 só que até então nada de estourar, só a galera que já me seguia. Sim, mais amigo, família, isso aí, porque como eu sempre fui muito engraçado, fazia umas gracinhas no Instagram, eu tinha uma galerinha que já me acompanhava, eu tinha os meus 4 mil seguidores que estavam ali fiel comigo. Então quando eu postava as piscinas, eles iam lá, comentavam, eles gostavam, eu falei, ah, vou continuar postando então, vamos lá, e nunca gravei com voz não, era só uma musiquinha de fundo, o vídeo rolando é uma musiquinha de fundo, é isso aí, mó vergonha, pô, vou colocar a minha voz, sei lá. Vai que dá, vai vir a chacota, entendeu? Aí num belo dia, uma cliente minha já me ligou, ela foi e falou, depois de uma grande chuva, ela me ligou, Juan, já era a minha piscina. Falei, o que que aconteceu, Elayne? Ela, não, vem cá, Juan, você vai ver. Aí eu fui lá na casa dela, dei uma olhada lá, quando eu cheguei lá, rapaz, a piscina tava toda suja de barro, muito barro, porque desceu o barranco, choveu muito, desceu o barranco de cima da casa, todinho, todinho na piscina. Aí eu olhei pra piscina, vou te falar a verdade, eu falei, o que que eu vou arrumar, irmão? O que que eu vou arrumar? Ela falou, Juan, o que que eu faço? Esvazio e enche de novo? Eu falei, o Elayne, eu acredito que os produtos vão resolver, vamos tentar o tratamento, se não der, de tudo. De último caso, esvazia. Aí esvazia, a gente limpa e coloca uma nova água. Fui lá, fiz o tratamento, no outro dia ainda não tinha descido, cara. Aí eu falei, cara, o que que eu vou falar pra essa mulher? O que que eu vou falar pra essa mulher? Eu preciso resolver isso. E esse tratamento é caro? Tipo assim, é... Não, não é caro não. Sairia muito mais caro se ela tivesse que jogar água fora e... Sim, com certeza, com certeza. É até por isso que existe essa profissão de limpeza de piscina, os piscineiros, porque é muito caro você fazer a troca dessa água. Por exemplo, a piscina dela era 30 mil litros de água. 30 mil litros de água é dinheiro pra caramba, rapaz. É uns dois caminhão-pipa aí. E aí é mais barato pagar um piscineiro pro piscineiro ir lá e sempre manter aquela água limpinha pra você, entendeu? E aí eu fui, tratei de novo. Aí no outro dia, quando eu cheguei, tava tudo embaixo, cara. E aí, por incrível que pareça, eu tava filmando. Só que não era pra fazer postagem, era pra eu me mostrar aquilo. Ah, entendi. Entendeu? Pô, eu cheguei em casa e falei, olha só essa piscina aqui. É, pra vocês, porra, olha o que eu vi. Querendo ou não, foi uma vitória pra você, né, velho? Que você fez na sorte. Exatamente. Já que eu acredito em Deus e confio em Deus, ele vai me ajudar. Aí você foi... Aí Deus olhou pra mim, rapaz. Deus olhou pra mim, decantou tudo direitinho. Aí gravei a piscina limpinha, tudo certo. Ela ficou satisfeita, cliente, né? Não gastou aquele dinheirão. Sim. Ela falou, Juan, quanto que eu vou... quanto que eu tenho que te dar? E aí, pô, cara, ela era a minha melhor cliente. Eu fui e falei, ô, Elaine, não precisa dar nada, não. Tá tranquilo. Fica aí, porque eu vi seu desespero quando desceu e tudo aí, tudo mais. E, tipo assim, tinha acabado com a grama dela, já ia ter que arrumar a grama, essas coisas. Falei, não, precisa não. Tá tranquilo. E ficou nisso. Aí vim pra casa. E aí, eu sempre postei todo domingo, Rios. Todo domingo. Até hoje eu posto os meus Rios domingo. É, domingo é o seu... é o dia. Domingo, nove e meia, dez horas, é o dia de eu postar. E aí, chegou no domingo, cara, eu falei, eu vou postar o vídeo dela, legal, tal. Aí, só que quando eu montei o vídeo todo na edição, olhei pra piscina e falei assim, irmão, se eu postar isso aqui, ninguém vai entender nada porque que essa piscina tá cheia de barro. Vou colocar uma música aqui, o que que ia ir? O pessoal vai olhar e vai falar, que mulher porca. Vai começar a xingar ela e por medo do que o pessoal ia achar dela, eu falei, eu preciso falar alguma coisa. E aí, eu comecei. Tanto que o meu vídeo, até hoje, é, você deve estar se perguntando. Porque eu falei, o que que a pessoa vai se perguntar quando olhar pra isso? Boa. Aí, eu comecei, você deve estar se perguntando o que foi que aconteceu aqui. Com as fortes chuvas, caiu bastante barranco dentro dessa piscina. E aí, a cliente achou que ia ter que esvaziar, provavelmente você também. Só que aí, a gente fez tratamento e no outro dia, e foi, cara. E aí, você mostrou, eu não vi esse vídeo ainda não, o povo até viu. Foi o primeiro que viralizou. Aí, você mostrar, porque você mostra o pH das águas. Isso, mostra tudo direitinho. E você também fez isso? No começo, eu ainda não mostrava o pH, mas eu mostrava o processo, onde eu jogava o remédio, o produto, na verdade, né? Eu tenho essa mania de falar remédio com os psiqueiros, fica perto da vida. Fica bravo. Tá jogando o quê? De pirona? Tá jogando o bezitacil? Tá ligado? De jogar os produtos e tudo mais, a aspiração, aquele momento satisfatório. E aí, com o áudio em cima. Postei, falei, cara, primeira vez que eu posto minha voz assim num vídeo de piscina. Vamos ver o que dá. Postei, sai correndo. Postei e corri, né? É, tipo assim, vergonha. Vamos ver o que dá. E aí, a mesma galera recebeu bem. Só que aí, cara, passou uma semana. Isso, agora, em fevereiro. Fevereiro pra março. Fevereiro, março. Foi agora, esse ano. Esse ano. E aí, tipo assim, quando chegou... Na outra semana, eu tava na igreja com a juventude e tudo mais. Acabou o culto, peguei meu celular. Na hora que eu peguei, tá aí que meu celular, cheio de notificação. Falei, irmão, o que que aconteceu? Eu não sabia o que que era. Olhei o olho de notificação, falei, deu ruim. Deu ruim, irmão. Alguma merda eu fiz, entendeu? Me pegaram aí, alguma coisa. Tô enrolado. O que que é? Na hora que eu abri, era a piscina. Aí, tava lá, tum, tum, chegando notificação toda hora, toda hora, toda hora. Falei, rapaz, o que que tá acontecendo? E aí, que eu fui entender que o meu vídeo tava viralizando. Até então, eu não tinha entendido o que que tava acontecendo. E aí, começou, começou. E aí, primeiro dia, eu falei... Aí, compartilha daqui, like, comentário. Exatamente, a galera começou pum, pum, pum. E aí, primeiro dia, eu tava com 4 mil, fui pra 6 mil seguidor. Falei, caraca, irmão, vou bater 10 mil. Que isso? Boteu a raça pra cima. Esse é o pique. Essa é a sensação, né, velho? A sensação dos 10 mil. Caralho, eu vou arrastar pra cima. É isso mesmo, mano. Falei, caraca, eu vou ter 10 mil, o que é isso? Vou ganhar lanche. Ah, já era, vou ganhar lanche no Instagram. Vou virar blogueiro, né? Foi, foi isso. E aí, começou, aí chegou 10 mil, eu fiquei felizão, só que não parou. Não parou. Só foi indo. E aí, foi indo. E aí, como todo domingo posta, eu já tinha postado outro. E esse outro, embalou com esse. E aí, foi indo, cara. Foi indo e atingiu uma proporção que eu não esperava. Não esperava mesmo. Tipo assim, se naquela época eu tivesse chegado uns 10 mil, eu tava muito feliz, mano. Satisfeitasse. 10 mil seguidores, eu tava muito feliz. Só que aí, rendeu pra mim, eu acho que foi 35 mil seguidores, mano. Olha só. Coisa de, tipo assim, duas semanas. Exatamente. De 4 mil foi pra 35 mil. Exatamente. Com os Reels. Que era a plataforma nova do Instagram. E na época era só 30 segundos. Era rapidinho. Eu lembro que, tipo assim, pra mim falar era muito difícil. Porque eu não podia errar. Eu tinha que falar em 30 segundos tudo que tava acontecendo. E querendo ou não, é pouco tempo, né? Sim. Pra você mostrar certinho, cada imagem, o que você tá fazendo. Exatamente. Nossa. E aí, depois que esse viralizou, a gente chegou lá com os 35 mil e eu tava feliz da vida, cara. Nossa, Deus. Pra mim, aquilo ali... Tava ganhando lanche. Tava, já comecei a ganhar as parcerias. Nossa. O auge pra mim foi quando eu liguei. Eu liguei pra uma lanchonete. Nem sei se eu posso falar. Pode, pode. Posso. Foi o General Burger. Liguei pra lanchonete, cara. Na hora que eu liguei pra lanchonete... Você arrumando a piscina? Falei, é, eu mesmo. Eu já tava fazendo o pedido. Não, cara. Cara, eu preciso mandar esse lanche pra você. Olha. Aí eu falei, cara. Na hora que eu desliguei, eu saltava de alegria. Eu falei, irmão, o que que tá acontecendo, cara? Não vou pagar. Fala por 10, mano. Foi muito bom. E aí eu soltei. Aí o pessoal me chamando. E o reconhecimento, né, velho? O reconhecimento. A galera começou. Você não esperava ali naquele momento. O cara... Não, não. E outra, ele ouviu sua voz. Ele nem te viu, velho. Pela voz. Pela voz. Ou seja, ele vê seus vídeos. A voz do vídeo, ele se ligou que era você. Que era eu, entendeu? E aí eu continuei postando o vídeo. E a galera, por eu ter viralizado com um vídeo de uma piscina muito suja, o que que eles entenderam? Ele limpa a piscina muito suja. Sim. E aí, rapaz? A vida mudou. Foi só toco. Foi só toco. Daí pra frente. Só a piscina muito suja. Ah, que te chamaram pra fazer. Ah, aí foi a piscina da Luanda, que é também amiga minha aí, da Luanda e do Gabriel. Eles me chamaram. Cara, a piscina tava sinistra. Tensa. Sinistra, tensa. Fui lá, fiz a limpeza. Eu vi umas que você postou aqui, pelo amor de Deus. E aí, essa de barro tinha viralizado, se eu não me engano, com 4 milhões de visualizações. Show. Pô, excelente. Sim. Nunca tinha chegado a esse número, rapaz. Aí, essa outra da Luanda, que foi a que me saltou mesmo. Essa foi, cara, pra mim foi sinistro. Eu não tava esperando mesmo. Porque aí eu fui, fiz o tratamento direitinho, aquele mesmo processo. E no domingo, no dia que eu posto, eu sempre me reúno com mais dois amigos nossos. Sim. Que é a Daiane e o Jean. E eu sempre falo com eles, não, vocês é o QG aqui, entendeu? Eu preciso... Já que fez, o primeiro deu certo, agora tem que continuar o ritual, né? Entendeu? A gente tem que unir, porque aí o Jean, ele é muito criativo. E ele olha pra piscina e ele fala, caraca, essa piscina tá parecendo com isso. Aí eu falo, é isso que eu vou começar. Você deve estar se perguntando se é isso. E aí ele pegou e soltou isso. Ele olhou pra piscina e falou, caraca, irmão, muito sujo. Parece que 7 cavalos nadaram nessa água. Aí eu soltei, você deve estar se perguntando se 7 cavalos tomaram banho nessa água. E aí foi, cara. E aí essa piscina, se eu não me engano, ela tá com 9 milhões. E aí ela me soltou de 35 mil seguidores pra 109 seguidores. 109 mil seguidores. 109 mil seguidores. Doideira. 109 mil seguidores.